Solange do Amaral, de 41 anos de idade, que foi agredida por uma colega de trabalho dentro da pousada em que trabalhavam, procurou a nossa equipe para corrigir uma informação que noticiamos logo após o caso, onde dizia que ela e a autora das agressões haviam feito o curso de técnico de enfermagem juntas. Aí na matéria falou que nós fizemos o curso técnico de enfermagem juntas, não. Nós fizemos só o curso do bombeiro e socorrista, que daí eu tive que atualizar a carteirinha do SAMU, na verdade. E agora, após esse acontecimento, após você ter sofrido essa agressão, você já compareceu na delegacia, já prestou sua versão da história, já deu seu depoimento? Sim, já fiz tudo isso. Acompanhada de uma advogada, explica para a gente como é que foi. É, estou sendo acompanhada com a doutora, né, da Tayhane, e ela que está agora seguindo com os procedimentos, né, e está na mão do delegado agora. Segundo a vítima, ela ainda se recupera. Teve uma clavícula fraturada, dentre outras consequências, devido à agressão. Eu estou usando o colar porque o meu pescoço foi um pouquinho elevado. É, como fala, saiu um pouquinho, né, e aí teve um coágulo enorme de sangue. Aí, agora eu estou sendo atendida pelo neuro, né, que é médico do meu filho, e ele que está cuidando de mim. A questão de, tem coágulo aqui, perto da minha orelha, por isso que eu sinto muita dor no ouvido, né, aí, clavícula também, depois de uns dias, que daí ia conversando com a minha mãe lá no sítio, aí ela falou assim, seu pescoço está muito inchado, filha. Daí eu falei assim, mãe, mas por causa da agressão, achava que era. E a elevação aqui, né, do crânio, nossa, pensa numa dor, que atingiu o meu fígado, meu rim. Primeiro foi o rim, que daí deu 30%, né, porque como ela era, é gordinha, né, sentou no meu diafragma, e daí eu não conseguia respirar, né, daí as agressões, foi dando soco, xingamentos, né. Ela me jogou na poltrona de pau, aonde que eu senti a fratura na costela. O que que mudou na sua vida depois dessa agressão? Então, você disse que segunda-feira você tinha um compromisso marcado e já não deu para cumprir. É, que eu ia voltar, né, trabalhar no SAMU, graças a Deus, mas agora o que mudou é ficar parada, né. É, não tem a saúde que eu tinha. Segundo Solange, a situação teria ocorrido no dia 24 de julho, no interior de uma pousada de idosos, em Humuarama, e ela teria sido agredida pela colega de trabalho. Ela disse que a autora estava nervosa com a patroa e acabou descontando nela a situação. Após o episódio, ambas foram dispensadas de suas funções. Segundo a Polícia Civil, o procedimento já foi instaurado e as investigações ainda estão em andamento. Após toda essa situação, a técnica de enfermagem acabou conhecendo outra pessoa, que também move um processo contra a agressora devido a outros motivos. Ela também nos procurou para contar sobre essa situação. Eu estou aqui hoje para dizer, assim, para tentar ajudar a Sol e aos meus filhos também, né. Para dizer que essa mulher, ela não é uma pessoa, assim, que a gente pode dar uma alguma credibilidade, porque é mentirosa, ela é agressiva. O que ela puder fazer para ela conseguir o que ela tem em mente, ela faz. Segundo ela, o ex-marido ficou aos cuidados da mulher após ficar doente. Sem familiares aqui na cidade, ela quem ficou responsável por ele por um determinado período. Como que uma pessoa que está bem, um mês depois falece, né. Eu pedi por algumas vezes para a família não confiar muito nela, vir tentar tirar ele daqui, alguma coisa assim, mas pelo fato do tratamento dele que era um pouco intensivo, eles queriam aguardar, né, o procedimento, né. Quando a mãe chegou, ele estava em situação deplorável, abandonado, sem alimentação. Ela falou assim que estava mais de 30 dias sem entrar dentro do quarto. Quando a mãe chegou, levou ele para o internamento, o médico não sabia também a situação que ele estava. E, infelizmente, com cinco dias, uma semana, mais ou menos, ele veio a falecer. Nessa época, ele estava sob os cuidados dessa pessoa. Ela recebia da família com isso. Ela não só recebia valores, ajuda de aluguel e tal, como também mentia, né. Porque uma vez ela pediu para a mãe dele para mandar um valor, porque ela queria, ele estava querendo encostar, né, no INSS. E ela falou assim que o CPF dele estava bloqueado, porque não estava votando. Mas a gente sabe que se for no cartel eleitoral é 7, 10 reais. A família, como estava muito com a cabeça, muito, né, preocupada com ela em si, não se atentou e ela pediu 400 reais. Eles mandaram 400 reais. Solange, a vítima que foi agredida na pousada de idosos no último mês, afirma que só quer que a justiça seja feita. O que você quer é a justiça. Sim, sim. E já está sendo elevada a justiça. Deus acima de tudo, né. Porque a gente tem que, como fala, mesmo em meio de tribulações, a gente tem que pôr ele na frente de tudo.